E a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito na cidade de Limeira continua. Agora é a vez de Paulo Radich, do PSB. As regras são as mesmas. A partir do momento em que o candidato começar a sua fala, aparecerá um reloginho no canto da tela, marcando 10 minutos. As perguntas serão referentes à saúde, educação, desenvolvimento da cidade de Limeira, transporte, entre outros. De acordo com o tempo em que cada pré-candidato vai demorar nas respostas. Acompanhe agora a entrevista do pré-candidato à reeleição, Paulo Radich. Paulo, qual que é o motivo que você quer se reeleger, porque você quer continuar como prefeito da cidade de Limeira? Nós tivemos a oportunidade de exercer um primeiro mandato de 2013 até agora 2016. Foi um período em que nós conseguimos recuperar, e muito, a credibilidade do município, junto à instância estadual, junto à instância federal, e principalmente mostrar que Limeira não era somente a cidade da corrupção, que Limeira tinha muita coisa boa a ser mostrado. Nós reestruturamos o poder público, preparamos a cidade para que ela funcione melhor. E isso nós fizemos melhorando a educação, melhorando a saúde, a promoção social, a organização interna da prefeitura que nós fizemos. E nós temos agora a oportunidade de consolidar todo esse trabalho que foi construído até aqui. A gente vai aproveitar para falar um pouquinho das áreas. Vamos começar falando, então, sobre educação. Qual que é o seu projeto, qual que é a sua visão, se você se reeleger no caso? Nós fizemos, nesses primeiros quatro anos, todo um trabalho de reestruturação da educação. Primeiro, criando um projeto pedagógico, que nós não tínhamos na prefeitura municipal de Limeira. Então, hoje, em todas as salas de aula, os alunos aprendem o mesmo material. Nós reestruturamos a questão da merenda, que antes, fornecida por uma empresa, que trouxe muito problema e muita vergonha para a nossa cidade. Hoje, nós temos uma merenda de excelente qualidade, fornecido às nossas crianças. Nós implantamos 31 escolas em período integral. E isso tem feito com que os índices da qualidade, que medem a qualidade na educação, estejam aparecendo cada vez mais, mostrando que nós estamos no caminho certo. Nós temos todo um trabalho ainda a ser feito. Nas creches, nós queremos chegar a 100% das crianças atendidas. A meta do Governo Federal, do Plano Nacional de Educação, é chegarmos, em 2024, com metade das crianças na creche. Nós estamos, em 2016, com 75% das crianças já atendidas. Queremos chegar, em 2020, com 100% das crianças atendidas. Então, o nosso planejamento, a partir de agora, é ampliar a oferta de varas em creches. Nós já atingimos a meta das crianças, do ensino infantil de 4 e 5 anos, 100% nas varas, e continuar melhorando a qualidade da educação para ser o grande agente transformador da sociedade. Uma outra área que detém uma grande porcentagem, sem dúvida nenhuma, da arrecadação, é a área da saúde. Qual a visão do prefeito Paulo Radich, se for reeleito? Nesse primeiro mandato, nós conseguimos investir muito forte no que nós chamamos de atenção básica, na clínica geral. Nós saímos de 10 para 42 PSFs, nós ampliamos a cesta básica de remédios, nós ampliamos os exames que eram feitos. Então, com isto, nós conseguimos atender aquilo que significa 85% da demanda de toda a população. Mas nós temos ainda desafios para realizar, na média e alta complexidade. Na média e complexidade, nós já preparamos isso em termos de legislação, aprovação junto ao Conselho Municipal de Saúde, para nós fazermos o chamado credenciamento. Através do credenciamento, nós vamos conseguir contratação de especialistas que ainda faltam. Não é faltam só para a Prefeitura. Falta a Prefeitura, faltam aos hospitais filantrópicos e falta também a rede privada de saúde. Nós vamos conseguir trazer profissionais até de outras cidades para esses atendimentos. E estamos fazendo, e vamos fazer um grande debate com a sociedade, para a construção de um novo hospital. Não é pensando Limeira daqui a 4, 8 anos, mas é pensando Limeira daqui a 20, 30, 40 anos. Nós temos que pensar no futuro para continuar melhorando sempre. Como fica o desenvolvimento da cidade, Paulo? Nós estamos vivendo um momento muito difícil para o país. Mas o que nós temos feito? Nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento, que ela é focada exclusivamente no atendimento das empresas e dos empresários. Limeira é hoje uma das cidades em que mais rápido se abre uma empresa, no município e nós queremos continuar acelerando esse processo. Mas existem várias outras questões em curso, como a construção do parque tecnológico, a preparação de toda a área do parque tecnológico. Já temos hoje lotes para empresas, 51 lotes para empresas se instalarem naquele local, com foco na alta tecnologia. O novo distrito empresarial que já tem a área reservada e agora com parte dos recursos da Samsung nós vamos ter condições de criar a infraestrutura naquela área para fazer um novo distrito empresarial e principalmente continuar trabalhando junto ao governo do Estado e junto ao governo federal para que Limeira seja a grande bola da vez. A região que nós chamamos ali da região metropolitana de São Paulo e mesmo outras regiões metropolitanas, como São José dos Campos, Sorocaba, como Campinas, são regiões que já estão vivendo um processo de saturação. Limeira é uma das cidades que tem condições de ser uma das próximas fronteiras do desenvolvimento no Estado. Nós estamos agora inaugurando uma grande empresa, a Agropalma. Tivemos aqui a vinda da Unipac, a Maxon Wheels ampliando a fábrica, fazendo a maior inauguração do setor de peças dos últimos três anos. Então estamos num momento que os investimentos estão seguros por conta da economia do cenário nacional. Mas nós estamos preparados para assim que este momento melhorar, que nós tenhamos uma atratividade à vinda de grandes empresas para cá. Paulo, um outro assunto que acaba sendo impactante direto com o Limeirense, transporte, mobilidade urbana, o trânsito. É algo que está na vida de todo o Limeirense. Com certeza. Nós trabalhamos durante essa gestão, fizemos uma renovação de frota de mais de 50%. Trouxemos tecnologia, não só com a biometria facial, que acabou com as fraudes, como o aplicativo de celular que permite você saber o horário que o ônibus vai chegar, não precisa ficar esperando no ponto. E também o GPS que acabou com desvios de rota e até mesmo coisas que aconteciam muito no passado, de tirar carros da linha. Hoje, quando acontece um atraso, nós temos condições de checar no sistema, comprovar e aplicar uma advertência, até mesmo uma multa na empresa, quando não consegue justificar a razão deste atraso. Nós vamos ter que sermos mais firmes nessa questão da mobilidade, porque a quantidade de carros que hoje estão ocupando as cidades vão chegar a um determinado momento que vai se tornar inviável. Nós vamos ter que intervir, que investir cada vez mais no transporte coletivo. Ou seja, criar corredores exclusivos, criar mecanismos para que haja uma oferta maior e para que as pessoas tenham o seu carro, mas que guardem este em casa, tenham a sua moto, mas que guardem essa em casa e possam utilizar cada vez mais o transporte coletivo como sendo algo de qualidade e algo que atenda às suas necessidades. Praticamente, a gente fazendo essa pergunta quase a todos os candidatos, idoso e jovem, públicos diferentes, mas que merecem atenção. O que você tem a dizer a essas pessoas? Nós fizemos um trabalho muito grande com os idosos, nós conseguimos ampliar os grupos da terceira idade, fortalecemos muito as atividades que já haviam disponíveis no município para os idosos. Só para citar um pequeno exemplo, na área esportiva, trabalhamos com 20, hoje trabalhamos com quase mil idosos, além de tudo que nós fomos fortalecendo em todas as atividades. O que a gente está percebendo? Um nascimento cada vez menor, um número cada vez menor de pessoas nascendo e um número de pessoas cada vez vivendo mais. Nós temos hoje alguns espaços já identificados em alguns bairros que o número de crianças se reduziu bastante. Então, aqueles espaços que nós chamamos de centros comunitários, em alguns bairros, nós vamos começar a transformar ou criar cada vez mais oportunidades para a utilização das pessoas de terceira idade. Também os espaços de lazer que estão sendo construídos, adaptados na cidade, como é o caso do Limeirão, em breve, o Bosque Maria Tereza e tantas outras áreas que a gente tem trabalhado, que acabam servindo para, a gente poderia falar esporte e lazer, mas não, é muito mais do que isso, para a saúde das pessoas na terceira idade, que já cumpriram a sua jornada econômica e merecem da gente todo o carinho e toda a atenção. E também, complementando a resposta, falando para o jovem. Todas as políticas que a gente tem desenvolvido na área da saúde, principalmente a mãe gestante, aquela mãe bastante jovem, as políticas na área da habitação, temos conseguido atender pessoas em situação de carência com as habitações que nós conseguimos entregar e muito na área da cultura. Nós temos conseguido trazer novas atividades, novos cursos, novas formações na área da cultura, na área do esporte. Nós triplicamos e queremos continuar ampliando essas atividades. Mas um setor que interessa muito a nossa juventude é justamente a questão do desenvolvimento. Muitas vezes nós não temos a busca por novos empregos, nós temos que estar constantemente preparando essa juventude para novas profissões. É por isso que nós temos trazido tantos cursos de qualificação profissional, dos quais eu destaco geração 18, que atende aquela população que chegou na idade econômica, mas ainda não tem uma formação. Então, nós temos trabalhado forte para conseguir atender, principalmente, essa faixa que está entrando na vida econômica. Candidato, você tem 30 segundos para concluir a tua fala. Nós temos que fazer um salto de qualidade na nossa cidade. Nós temos que preparar Limeira para o futuro. Temos que pensar ela para daqui a 30, 40 anos. Mas que o primeiro pedaço seja feito agora nos próximos quatro anos. O que nós vamos fazer é fortalecer as políticas que já fizemos na área da segurança da educação, na área da saúde, na área da habitação, que é muito importante. Voltamos a entregar casa depois de quase 10 anos, sem nenhuma nova entrega. E nós queremos fazer isso junto com você. Esse é o nosso desafio. Tempo encerrado. Fala do candidato do PSB, Paulo Radish, atual prefeito, que tenta a reeleição na cidade de Limeira. O Rápido no ar acompanhando o cenário político, as eleições municipais. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira. Lucas Claro para o Rápido no ar.